E aí, e aí, pessoal do NA42, o chão tá gelado? Pois é, né? Tá começando mais um Diário do Guerreiro. Fala, Léo, meu brother. Tô com todo mundo aqui do clã hoje. Ô, Léo, quinta-feira é dia de evento no servidor NA42? Sim, sim, dia de festa aqui no 42, né? Mas ritmo de festa! De festa, a gente pulou aí, fez uma brincadeira aí e os caras mamou, hein? Galera, sensacional, tá muito gostosinho. Deixa eu botar aqui o set de vigor. Muito gostosinho. Hoje foi dia de evento, naquele evento que nasce os bichinhos lá, né? Aí você mata, vem um boss e tal, você mata o boss, pega um baú. Pegamos baú pra caramba. Foi gostosinho demais. E, cara, quantos baú você pegou? Eu sei que eu peguei uns baúzinhos aí, né? Uns baúzinhos, né? E agora vamos para a contagem, né? Vamos para a contagem. O pessoal tá aí, ah, Johnny, teu guerreiro é manco, teu guerreiro é isso. É o meu, velho. É o que eu tenho, cara. Se eu pudesse, eu matava a mil. Mas não posso. Não, mas esse aqui foi o que deu e tá bom demais, pá. Tá bom demais. Tamo pano, guerreirinho. Falei pra vocês, né? O pessoal tá muito curioso pra saber mais do guerreiro. Galera, o projeto do guerreiro é o seguinte, ó. Já tá com duas massas aqui. Ela tá quase... Tem aqui, ó, pra fazer também. É pra tentar fazer tier 4, né? É... Constituição. Como é que tá a constituição do menino? Do menino, do menino, do menino, do menino. Constituição do menino tá boa, tá? Tá boa. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar. Lógico que dá, né? Tá faltando os materiais aqui, umas plantinhas, né? É... Isso aqui a gente vai pegar, tá? O Ti. Tem... Cara, tem muito óleo pra tentar... É... Pra tentar fazer esse óleo aqui, né? Isso aqui é sorte. Depende muito de sorte. E a chanela vai cantar, né? Peguei aqui o NFT, mano. Tava todo louco isso aqui, velho. Olha aqui. Ainda tô colocando algumas paradas nele ainda. Tava tudo doido isso aqui. Baleia. Com umas paradas nada a ver. Então ainda tô arrumando ele ainda. E colocando os tesouros, né? Precisando colocar os tesouros. Pra ele ficar mais bonito, né? É... A galera me pergunta muito do guerreiro. O que que faz? Então eu vou dar uma dica pra vocês. Debilitação, galera. Debilitação. Debilitação, debilitação, debilitação. Com um pouquinho de derrubada. Pode botar um pouquinho de derrubada. É bom, né? Já derrubou o cara, filho. É paulada na moringa, sacou? Não tem caô. Aqui, ó. Isso aqui ainda tem que encantar ainda. Aqui tá debilitação roxinho, não tá? Mas isso daqui... A gente vai fazendo. A gente vai fazendo. O guerreirão tá em construção. Pra ele ficar top. E depois se bobear a gente troca ele pra pegar outro. Vamos ao resultado. Isso daqui é pra todo mundo que acompanha. A nossa intenção, inicialmente, era ter um vale. Era ter um bichinho aqui. Era ter um vale. Aí os caras riram da nossa cara. Porque o cara tinha 155 mil de PP. Beleza. Agora a gente tem 183, né? Um dos chás. Tem outro chás vindo aí, né? Os caras falando coisa no chat aqui. Aí o cara ficou de onda e a gente queria um vale. Ó. E a gente queria três vales. Agora a gente quer os três vales. Vocês são loucos. O badalhoca é louco. O Johnny é louco. Não sei o que e tal. Então. A coisa tá mudando, cara. Tá ficando cada vez pior. Quanto mais bate, mais forte a gente fica. Eu já avisei, velho. Eu já avisei. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu não adicionei todo mundo, tá? Algumas das alianças que tem aqui, ó. 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 Isso aqui do bloco 1, tá? Então, galera. A gente tá fazendo o quê? Estamos reunindo todo mundo que é contra... Não é neutro. É contra DTM. Pra gente jogar no bloco 1, cara. A gente quer o bloco 1 agora, mano. A galera tá louca, né? Eu só quero pegar um castelinho agora. Agora eu quero um castelinho, velho. Eu quero um castelinho. Esse caba tá doido, ó. Esse caba tá louco. Tô doido. Tô doido. Mas vamos pro abate. Então, se você é contra DTM, que é a corporação aqui do bloco 1, né? Do NA. Mano. Cola com a gente aí que é sucesso, hein? Vamos aos abates de hoje aqui, ó. Ui. Ó, o narizinho não era o top, cara? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, esse aqui é o Angélica Rook. Esse aqui é traidor. Seis. Sete. Eita. Ó, o Black. Esse aqui era matador, hein? Eita. Eita. Eita, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, esse aqui é o falador. Ih, rapaz. Um abraço pra você, velho. E o vídeo? Como é que tá? Aquele outro lá eu deixei, né? O outro você tava pesado, aí não dá, né? Eita, rapaz. O negócio tá... Tem celebridade, mano. Tá cheio de celebridade. Ih, aqui ó. Celebridade. Tá cheio de celebridade, cara. É, rapaz. O negócio tá ficando complicado, hein? Rapaz, deixa eu ver hoje. Hoje eu morri um bocado, né? Foi pro evento. O evento é brabo. Mas tá bom. 73 pra 15. Eita, rapaz, ó. Ó. Matou, né? Falou, é, mato pra caramba. Tava com o Iming e tal. Mato pra caramba. Falei, beleza. É que junto com o Iming morreu, hein? Eu falei, então tá. Então vamos começar a brincadeira, né? E foi bom. Foi bom, né? O que você achou? Gostou do evento hoje, Léo? Foi gostoso, né? Vocês gostaram, galera? Foi delícia, cara. Foi delícia. Quer mandar um abraço pra galera aí? Bom, um abraço aí pra galera aí. E a gente vai tá aí quinta-feira de novo aí, cara. Brincadeira, hein? A gente não sai no prejuízo. Nunca sai. Porque tem mais cabeça pra matar. E papai que... Papai que vai rolar mais coisa aí, hein? Tem mais coisa chegando. Tem água pra fluir ainda, pô. O cara tá se sentindo um pássaro que morre uns 100 dele pra matar 10 da gente. E a loucura, galera, que a gente continuou com um clã, tá ligado? Com um clã, um clã. Olha aqui, ó. Somos um clã, que é o nosso clã aí, ó. É um clã, velho. E nem todo mundo vai pra parada, velho. Nem todo mundo vai pra treta. É isso que é mais louco, né? Mas a gente tá mostrando pra vocês... Cara, o jogo é... Cara, Mir 4 é bom demais. Eu não vou parar de jogar Mir, galera. Tá bom? Galera que me acompanha aqui, eu não vou parar de jogar Mir. Diário do Guerreiro vai ser essa zoeira. Tá bom? A gente mostrando aí, outras coisas e tal. O vídeo do evento eu gravei. Tu gravou também, né, Léo? Gravou as paradinhas aí. Ah, já vi, já vi. E depois a gente vai fazer umas edições bacanas, né? O Léo vai editar também. Depois a gente vai tá colocando os vídeos do Léo aqui no canal também. E... E é o DTMM Show, né? E depois se vier outra corporação, vai ser outra corporação show, cara. A gente quer jogar. E vamos continuar jogando. Vamos continuar mantendo o servidor quando a gente... Limpar, né? O servidor. A gente tá fazendo uma faxininha aqui. Fazendo uma baguncinha. Aí a gente vai... Vai conversar. Vai conversar. Bom, meus brothers, mas fala aí no comentário o que você tá achando dessa baguncinha. Agora tá começando a dar uma equilibradinha, né? Tá começando a ficar bom. É... Lembrando, quer entrar em contato comigo? Tá aí o e-mail. Obrigado, Léo. Obrigado a galera toda que tá apoiando. A galera toda do Bloco 1. Pessoal, quanto mais bate, mais vem. Eu tô pra mostrar. Vou mostrar tal hostinha que a gente tá pegando aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Vou gravar um vídeo bacana. Tem uma maga também. Negócio tá ficando louco, mano. Negócio tá ficando louco, hein? E... Quer vir jogar, velho? A gente vai conseguir arrumar um cantinho pra você jogar de boa. Você que gosta do mirro. Não desiste dele, não. Não desiste, não. E os botes que ficam aí... Tem até um vídeo que já deve ter saído dos botes, cara. A gente vai limpar, tá? A gente vai fazer o trabalho lá na pedreira. Matar esses botes que agora tem com segurança e tudo. Fica tranquilo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa aquele like. Valeu. Falou.